Pedro Passos Coelho continua a operar pelo país para apresentar o livro da sua autoria intitulado Mudar. Desta vez, o candidato à liderança do PSD esteve em Santarém, na Livraria Bertrand, no W Shopping, para fazer a apresentação do livro que vai já para a terceira edição, um número notável, tendo em conta tratar-se de uma publicação ainda muito recente. Na sessão de apresentação, marcaram presença vários notáveis do PSD distrital e nacional, mas coube a moita flores a primeira intervenção. O autarca independente, eleito do PSD, deixou vários recados e disse que para mudar Portugal é preciso começar por mudar o PSD, considerando de grande pertinência o título atribuído à publicação de Passos Coelho. O presidente da Câmara de Santarém discordou ainda daqueles que consideram que Passos Coelho não tem experiência pela sua idade para ser líder do PSD e candidato a primeiro-ministro, dando como exemplo algumas figuras cimeiras da política em Portugal que desempenharam cargos de grande relevância para o país. O livro chama-se Mudar. E é bom que se chame mudar. Porque nunca, como hoje, houve tanta necessidade de mudar. Mudar atitudes, mudar formas de pensar, mudar maneiras de entender o mundo, mudar formas de amar, mudar formas de ser solidário e também formas de mudar o PSD que hoje temos. Por isso, Pedro, é importante começar por mudar o PSD para podermos mudar o país. Não se muda o país sem mudar por dentro de nós. E com esta lição de humildade que o Pedro nos dá nestas páginas, queria apenas terminar com esta argumentação. O Pedro Passos Coelho é, por alguns, anatematizado, porque é um homem sem experiência. Não tem experiência. Ele, coitadinho, nasceu agora, tirou os coelhos ou as fraldas e apareceu querendo ser líder do PSD. Eu devo-vos dizer que fiz um percurso por todos os grandes ministros de Portugal, todos aqueles que, de alguma forma, em vários partidos, estiveram no poder em Portugal, Mário Soares, Cavaco Silva, Sá Carneiro, Adelina Marda Costa. Procurei no Google. Não houve nenhum deles que não tivesse sido ministro, ou primeiro-ministro, aos 40 anos, 40 e poucos anos. Eu não consigo perceber como é que se diz de um homem que já passou os 40 anos que não tem experiência para governar Portugal. Não tem experiência por uma simples razão. É que interessa não entregar às novas gerações aquilo que é o testemunho de um passado que nos honra, que nós prestigiamos e que reconhecemos honrados, mas que é, de facto, a necessidade de mudar, de mudar o pensar, de mudar e de entender os novos desafios que ele aqui inscreve. E pulo aqui os inscrever. E será esta a maneira de pensar que com um prazer muito grande apresento este livro. E com um prazer muito grande declaro, de uma forma muito inequívoca, que este livro não pode ser apenas um livro. Tem que ser um passo e um passo grande no sentido de mudar o partido e no sentido de mudar Portugal. O livro Mudar traça as linhas essenciais da autobiografia política do autor e dá conta do seu projeto para o país. Passos Coelho defende que Portugal precisa, com urgência, de um amplo programa de mudança que retira o país daquilo a que chamou de estado de descrença e de crise profunda em que vivemos. A mudança, disse o autor, só pode ser feita com boas políticas e dentro da esfera política. Nunca sairemos da situação em que estamos hoje se não tivermos boa política. Só a esfera política nos pode tirar desta situação. Acreditem nisto. Não há nenhuma forma, suponham, que vivíamos numa sociedade em que podíamos dispensar o governo, o Parlamento, o Presidente da República, em que podíamos dispensar os órgãos de soberania na sua generalidade, quer dizer, em que pudéssemos viver numa anarquia. Estão convencidos de que esse cenário nos ajudaria mais do que o cenário que temos hoje de ter órgãos de soberania e de ter regras na sociedade? À margem destas regras, acham que alguém conseguiria apresentar uma estratégia nacional que nos ajudasse a sair deste poço em que estamos a cair? Só a política. Agora, isto tem um reverso. É que a má política atira-nos mais depressa para o chão e a boa política ajuda-nos a sair da situação em que estamos mais depressa. E a boa política de que hoje precisamos não respeita apenas aos partidos políticos, nem ao governo, nem às oposições. Respeita a todos nós. Muitas pessoas, ao longo destes anos, têm dito, têm tratado a esfera política como se ela fosse menos nobre. Pedro Passos Coelho nasceu em Coimbra, mas passou a infância em Angola, tendo-se fixado com a família em Vila Real após o 25 de Abril de 1974. Foi líder nacional da JTCD entre 90 e 95, tendo sido deputado à Assembleia da República entre 91 e 99. Em 2008, após um afastamento de alguns anos, regressou à vida política, ativa, tendo sido candidato derrotado à liderança nacional do PSD. Depois dos resultados nas últimas legislativas, assumiu-se como candidato à sucessão de Manuela Ferreira Leite nas próximas eleições.